MEGA ROBIIS-SOON Bora começar, caribixão. Bora! O OMIDO ROCKDONI já tá no circuito, bebê! Inicializando todos os sistemas Sensores do robô Carregando o rock do DM E aí, Cari, show! 9, 8, 7, 6, 5 Bora começar, bora! 3, 2, 1 Sincronização do show carregada Atualizando os sistemas para o show Do novo comandante do robô Sistema atualizado Olá, DJ Baby, sou Mota Oi, meu amor! Está preparado para começar o show No robô mais lindo do século? Só se for agora, Caribe Show! Ok Artilharia 100% carregada E aí, Thiago? Batidas sincronizadas Público monitorado Rock do DM inicializado Bem-vindo ao sistema, Robson Comandante DJ Davidson Mota Bora começar, Caribe! O bagulho já está doido, bebê! Você está diante do DJ que contagia E faz toda a galera pirar Ele não alivia Ele vai pra cima O homem do rock doido Agora vai tocar Você está diante do DJ que contagia E faz toda a galera pirar Ele não alivia Ele vai pra cima O homem do rock doido Agora vai tocar 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 V E aí, Thiago? Tudo pronto, bebê? Vai começar o rock doido Alô, Caribe Show Cinco Quatro Três Dois Um Explore Lá vai, fogo Bora na batida, bora, bora na batida, bora, bora no batidão Bora no batidão, bora no batidão Bora lá, Caribe Põe a mãozinha pra cima e grita Obrigado Quem tá afim de sair muito chapado hoje do Caribe Show dá um grito, aí Eita, tomando cerveja de 1,49, bora pra cima, bebê! Agora, Rana! Vai, vai! Júlia Oliveira na reta, guarda minha comadra, Júlia Oliveira também tá aí! Alô, Adriane, meu parceiro! Leandro Ser! O bagulho já tá doido, né, Caribe? Toma, 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 toma na batida! Toma na batida, toma na batida! Toma na batida, toma, toma no batidão! Toma no batidão! É várias putas, é muita! É várias putas, é muita! É várias putas, é muita! Joga lá pra cima, joga lá pra cima! Chama, chama, chama a caravê! Chama, chama! DJ, chefe, porra! E to macadeado, meu parceiro, o petinho da cúpula do rock Bora ir doidando, bora sacudindo Bora ir doidando, bora, bora, letronelo, dançando, né? Vem, vem! E o que? Bora lá, meu parceiro, empresário Mack! Tá curtindo o hobby com a gente, o NG Bass com muito carinho O Deixi Mota, o homem do rock doido e o eletrizante, tamo junto, viu? Se for magrinho, eu me amarro no pique, que eu passo mal Naquele pique, eu passo mal, naquele pique, eu passo mal Se for magrinho, eu me amarro no pique, que eu passo mal E aí, meu parceiro gerente? Dieguinho! Eu me amarro no pique, que eu passo mal O homem tá no beijo, tá em aniversário, curtindo no hobby Camarote fechado, ele, meu parceiro, o plástico Marcelinho, bebê! Uééé! Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce! U Zhong go, un bajo no pique! O bagulho tá doido! Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce! Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce e vai! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Sal, 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 galera do leão Sal, sal, galera do leão Sal, sal, galera do papão Sal, 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 taca fogo bebê Fogo no parque, então, fogo no parque, então, fogo no parque Vai Caribe Show Chama o sapinho, bora meu DJ Chama esse sapinho, bora meu DJ Só quem sabe, eu quero ouvir, bem forte Bem forte, vai E as mulheres apaixonadas vão cantar com Davidson Motta assim ó Você me perdeu e agora chora Bye bye meu amor chegou a hora Eu aprendi, já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor E sou cansada de sofrer Toma na batida, toma, toma na batida, toma, toma na batida Para lá minha tropa do robô Por um e meia, duas horas ela chama suas amiguinhas Vai pro rock do DM Davidson Motta chegou Davidson Motta chegou Davidson Motta chegou Davidson Motta chegou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate da tropa do robô 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 O rock do DM Da tropa do robô Da tropa do robô Da tropa do robô Vai moleque doido Vai moleque doido Vai moleque doido Toma na batida Alô meu parceiro Jopi Import Ele é a primeira dama miléia Joga, 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 joga Pega, 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 pega Pega, pega Bora pegar, bora Pega, pega Só os homens solteiros assim Pega, pega, pega Pega essa cachorra Pega, pega Pega essa cachorra Pega, pega, pega Pega essa cachorra Pega Explode o bagulho Joga o anção Eita, Diego Guilho Puxa o caipel Mostra como é que é Joga o anção Mostra como é que é M.A.I. 21 Lá do dia ação Minha família Pitch da Camanagem Tamo junto, viu, meu irmão? Puxa, joga, puxa, joga, puxa Sal, 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 sal Eu já tô milhão Mas espera tudo É muito bom E hoje o rock doido continua Lá pelo parque show No benguim aniversário Do empresário bad boy Vai ser uma grande onda Quem quiser a cortesia, olha A gente tá cheio aqui Pra você curtir essa festa hoje No início 10 da manhã E na segunda-feira A gente tá de volta no Caribe Show Alô, Thiago 3, 2, 1 Lá vai fogo Fogo Uou A gente tá bravo, porra Explode o bagulho Explode o bagulho Explode o bagulho Explode o bagulho O Ramonzinho da TF Tá todo mundo endoidando Tom, 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 Tom Peguei de um bingo a pilazinha Também não poderia ficar de fora Desse rock Essa família que eu dou valor Alô, pilazinha Beijo no coração do homem do rock do Sobe aí Meu parceiro bala faz gostoso Comandante de coraceira Sua esposa Juliana na bala All my ladies All my ladies Eu bem avante e eu sumi front o movimento Bem avante e eu sumi Geral, Geral, Geral Fundo Soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Fudendo, 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 fudendo! E ali pela Itaguada, meu parceiro Rodriguinho do Ouro Elugiei Bruno e Comparável Meu grande amigo Vitotti O mega piloto Roger Ele o primeiro Edelma Patricio, tamo junto, viu bebê? E a Renatinha também tá com a família Rob de Coracê, tamo junto hoje, viu? Hoje sempre Obrigado meu parceiro Moisés, considerado o direto do Begola Curtindo o Roboio Tô valendo nada, tu quer, tu quer, mas eu quero um braço rara Puto incertinho, mas... Robson Dá ali mesmo, Robson Vai nas putariasinhas Só nos putas, nas putas, nas putarias Fala meu brother, Nilson, você O Edinaldo, Adriane, também tá aí comigo Abraço com carinho, tamo junto, bebê Vai nas putarias, nas putarias Só nos putas, nas putarias Só nos putas, nas putas, nas putarias DJ Chira, isso, superável Galinha do meu lado direito também, ganha de um Pikachu Furazão, meu parceiro Nilcínio Pichula Tô valendo nada, tu quer, tu quer casamento, mas eu quero tá chorrada Tô escondido atrás da asa do Roboio Mo Amados, Camila Anjos Daniel Alexandre Pato Obrigado meu parceiro Mestre Japona E o B11, todo mundo junto e misturado Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Alô, Júlia, não faz o Pixar Alô, Bel Tá espanando pra geral O que eu vivo assim Diz que eu não como jeito O F paga meu boleto Alô, meu brother, Michael Pop O Tess, do HB20, tá aí presente com a gente Meu parceiro Biel, o GDK Olha como eu... Tamo junto, viu? E hoje é aniversário do meu grande parceiro Gerente da boutique multimarca De meu grande amigo Dieguinho E ele não poderia ficar de fora desse rock Veio ele, a primeira dama, a família Meu parceiro Marcelinho Blaster O cara tá endoidando no camarote Logo mais eu vou por aí, viu, menino? Tamo junto, viu? A minha celebridade, o Fabinho Ferrari E essa lili dos amigos Tá na retaguarda também Alô, Fabinho O Jefinho Guerreiro O Jefinho Guerreiro, meu irmão O My Love do rock também O Vagabundo 2.0 e 2.0 E aí, Milazinha E aí, Jay Sousa O bagulho tá doido, né? Obrigado com muito carinho, meu parceiro O JR Salgados O grande Jonathan Tá aí presente com a gente Ele é a primeira dama Um grande abraço com carinho Do homem no rock doido Alô, Jonathan Canta pra mim, então Vai, vai Vocês, vocês Vem pro Caribe Show, meu bem O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais E aí, Ingrid Lisboa Minha peste tá aí comigo O parceiro preto da cúpula do rock E aí, pretinho Willow O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois confere E o Nazareno doidando com a gente Um abraço com carinho do homem do rock doido Eu juro Eu tentei O homem do rock doido Esse meu amor Eu juro Até te evitei Amar quem não pesa Viciar, eu sei Meu coração quer mais O André da TF também tá aí comigo Fala, meu professor Clébis Me chama por você Beijo, Fabílio Ferraz Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Me fez Eu chamo por você Vem, 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 vem na batida Vem no batidão Vem no batidão E as mulheres apaixonadas desse jeito aqui assim Me magoou Mesmo se assim você quiser me deixar Mas como eu te amo, ela nunca Ela não, bebê Ela não Tome a decisão Feche os seus olhos, deixe o coração Ela não Eu, eu, eu O bagulho tá doido, o caribe Thiago Dá mais uma, bebê, tá? Então vem 3, 2, 1, lá vai, foi! Esse é o novo Mega Robson. Aqui o show é profissional. Sinta a pressão do hobby dentro de você. Obrigado meu parceiro Carlos Oliveira! É um design que representa as melhores produções, o cara que comanda a bíblia do Robozão. E o rock do DM, sempre é um oferecimento da barbearia Golden Look! Obrigado meu parceiro Alisson, você! Meu grande amigo Flávio! Os comandantes da Golden Look, tamo junto minha irmã! Alisson da barbearia Golden Look, fechado com o rock do DM. Não quero nem saber Tamo junto bebê! O que vai acontecer? Banda AR15, disparando o sucesso! Amanhã é com o seu! Sinto saudades do que a gente não viveu Eu só queria uma chance E aí Milazinha! Te provar Te fazer Prefeito de Coracir, Daniel do Carimbo da Sorte! Coro na noite Faz a chuca agora, vai! Meu parceiro gordinho no 40 horas, a Lorena! Regio do Uber! Lá de Santa Catarina, tá indo dando no Robozão, tamo junto! Por amor Por esse louco Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor E essa bicolor, tamo junto! Mas se você Quiser sobrar E diga só devagar Eu não quero nem saber Por esse louco Bora botar as meninas pra crescer, bora! Vem, bebê! É o barulho do DJ Top'. É o barulho do DJ Top'. Quando só tá X ta forte. Digo aqui na cinta para ler um detalhe Se impressiona com a postura e o sorriso em covarde Então brota após amiga pra fazer minagem Primeira dama, tamo junto bebê O pretinho da cúpula aí, tá fechado com o Robert E o rock do DM, tamo junto, viu? E aí Lopes, ele é a primeira dama, Yasmin? Ah, o robô tá atonando tudo, né bebê? Ela joga confusa querendo me dar Aica, lica, quer dar pois amiguinho da boca E o que bebê? Aica, lica, quer dar pois amiguinho da boca E aí meu professor Kleber? Aica, lica, quer dar pois amiguinho da boca Aquecimento, 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 aquecimento E quem tá no comando do que que É o Caio DJ 3 por 1 E aí meu brother DJ Maurício do comércio E aí meu parceiro Alexandre da Carretina Xamego endoidando tudo, alô Alexandre Não tô valendo nada Tu quer casamento mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas mas eu gosto é das erradas Olha que namorado comigo tá de palhaçada Eu sou da putaria não tô valendo nada Tu quer casamento mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas mas eu gosto é das erradas Agora tinha que pagar E a mulherada vai no crime, não é mesmo? Obrigado meu parceiro, Robert Bruno, o cara que comanda a RB Gold Story, ela tá no pé do rock e do DM, é o cara que patrocina os bests do DJ, e B Gold Story é o nome da emoção Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria, não tô valendo nada Ela me falou que carrei minha bebida, cabalada fica na brisa, na brisa Ela me falou que carrei minha bebida, cabalada fica na brisa, na brisa Travou o mundo, que carrei minha bebida, cabalada fica na brisa Já viu o italiano e já adeus Equaliza a bonitina aí, bebê É o Thierry, Davison, tá aí com a gente Alô, Thierry Aniversário dele, viu, Davison Obrigado, Bicajam, Bicamari Aí, sem limite, essa velha guarda Desde a época dos Pegadores Desde a época do Becatron Tamo junto, Bicamari Meia, duas horas Ela chama suas amiguinhas Vai pro rock do DM Davison Mota chegou 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 Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio por... Vem, minha tropa do robô Tu tá na treta de abate Da tropa do robô A tropa do robô A tropa do robô A tropa do robô A tropa do robô Uma e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria E o bagulho doido Com a tropa do robô Com a tropa do robô Com a tropa do robô Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Vem, te bora, vai! Tanta tropa do robô Tanta tropa do robô Tanta tropa do robô Tanta tropa do robô Só que esse vento Logo mais tem DJ Hunley Júnior Eletrizante E o show do quarteto Espetacular tá completo, meu irmão No pau de bandida No pau de bandida E aí, minha comada Juliana Oliveira Alohando a minha atriz No pau de bandida Tem alguma mulher solteira Que joga o bracinho Direito pra cima Só mulher que não depende De homem pra porra nenhuma Tá aqui com seu dinheiro Tá curtindo, tá endoidando E agora eu queria Ouvir o gritinho Nas virgens É, tá bonito de vídeo Viu, meu irmão? Bora logo atrás, né? Bora atrás Bora cassar, então Vem! Vem, filha Pro DJ, vem! Vem, filha A solteira, vem vira, vem vira A solteira, a solteira, a solteira A solteira agora A solteira Vem vira, vem vira, vem vira A solteira agora A solteira, solteira A solteira agora A solteira agora A solteira A solteira Galera Pega a Robson tá com Instagram novo Pra quem quiser fazer seus stories É procurar lá pro Mega Robson OFC O oficial da família Já sabem? E aí, Júlia Oliveira A mulher do Pix Obrigado, grande amiga Milazinha Milazinha Oliveira Tá aí com a gente Grande amiga Jay Souza Essa dupla que é imbatível no hobby Tô fechado com o rock do DM Tamo junto Bora lá, bebê Obrigado, meu parceiro E a família Pitch da cabanagem E doido de tudo, né, meu irmão? Agora vem te bora, vai Natal e no ano novo é piroca pra tu sentar De 25 é Natal 31 é ano novo 25 é Natal 31 é ano novo Já 25 tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 25 tô sentando pau Já 31 você senta de novo Pode ir pra caralho até chegar o carnaval Pode ir pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca Toma pau Toma pau Toma pau Toma piroca Bora, meu parceiro pretinho da gumbula Toma pau Do rock Toma pau Toma pau Deixa o ligo rock do DM Toma pau Toma pau Toma pau Eu tô chegando Preparar seu coração Pois se prepara Que hoje é a noite Eu vou pro rolê Vou botar Vocês Sem sentimento Eu trico sem sentimento Sem se apaixonar Se prepara Pra suprimento Bagulho doido Caribe show Super Uou Se for magrinho Eu me amarro Num pique Que eu passo mal Naquele pique Agora, Triel Agora, vai, vai, vai Leandro Céu, meu parceiro Tamo junto, viu Ana Beatriz Um beijo no coração Do homem do rock do Vai Super Eu sei que eu tava Não sei tocar Já passou de meia noite, né? Seu meia noite eu sumi O coro tá com medo Meia noite eu sumi O coro tá com medo Geral, geral Geral, soltando o foco E eu putendo Putendo, putendo Putendo E eu putendo Putendo, putendo E eu putendo Geral, geral, soltando o foco E eu putendo Putendo, putendo E eu putendo Putendo, putendo Caribe show, bora transformar tudo num cabaré Mozao, primeiramente eu queria te parabenizar Eu vou baixar o som Pela sua profissão e por mim Quem tá afim de tomar todas hoje vai cantar bem alto Vocês que eu fico louco Bem forte Fui agado e gasto meu dinheiro todo A melhor parte Que não tem buchicho, não tem perreco e não tem fofó Pague e vai embora Vocês, caribe, vocês Bem alto, pra ficar bonito É o melhor lugar pra tu esquecer tua irm, mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua irm, mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua irm Quer esquecer sua ex, mulher? Vem ficar baré Vem ficar baré Vem ficar baré Quer esquecer sua ex, mulher? Vem ficar baré Vem ficar baré Vem ficar baré Aqui é assim Só tem mulher gostosa Eu rendo todas poderosas Aê garçom Aê Marley Traz sua dose Me traz aquela dose Que deixa elas à vontade E o parceiro Johnny, presidente Ele e todos os camaradas da Adira do Guamá Cadê o grandão, meu irmão? Ah, que gostosa Isso é muito sangue, gente Vendo ela dançar no pole dance Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer tua irm, mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua irm, mulher Baré É o melhor lugar pra tu esquecer tua irm, mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua irm, mulher do seu melhor whisky, deixa elas à vontade pra fazer o striptease. Que gostosa! Isso é muito saliente! Vendo ela dançar no pole dance. Obrigado mais uma vez, Caribe Show! Isso aqui foi rock do DM pra você, a partir de agora, também o parceiro DJ Hunley. É o cara que comanda a esmarcante. É o cara que detona tudo. Alô, Hunley! Bota tudo pra endoidar, bebê, bebê! Hoje tô de parávia, vou mostrar o vício teu. Peguei na tua sopa, tua copa. Apareceu, ela subiu, desceu, 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 ela subiu, desceu. Hoje tô de parávia, vou mostrar o vício teu. Peguei na tua sopa, tua copa, ela apareceu, ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, hoje tô de parávia. Férias de verão é rave no baile do 12, droga e orgia, todo mundo louco hoje, ó. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Tá fina aí, gente. Aproveito o vulgo pra sarrar no nosso rabo, ó. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveito o vulgo pra sarrar no nosso rabo, tô louca de lança, chama, que minha bunda balança, tô louca de lança. Valeu, Bilazinha. Alô, Jay. Que minha bunda balança aí. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, pô. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, pô. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, pô. DJ Handley. O BIS! Obrigado.